Para quem viaja de avião, essa situação de passar pelo raio-x com a bagagem é bem comum. Os aeroportos do país que tem voos comerciais são obrigados a inspecionar passageiros e as malas de mão que vão a bordo. Mas quando essa inspeção falha, nossos repórteres conseguiram embarcar no Rio de Janeiro com o objeto proibido dentro da mala de mão. E ainda circularam por áreas muito restritas de um dos maiores aeroportos do Brasil. Essa denúncia grave que coloca em risco passageiros e tripulantes, você acompanha agora na reportagem exclusiva do apresentador André Azeredo. O que você vai ver dentro dessa caixa não vai te surpreender tanto. É uma furadeira. Até aí tudo bem, certo? Agora, deixa eu te mostrar onde eu estou mexendo nessa ferramenta. Estamos dentro de um avião que segue para um dos principais aeroportos do Brasil. É um voo comercial, embora a aeronave seja de pequeno porte. Foi um teste e o serviço de segurança falhou. Essa falha permitiu a nossa equipe desembarcar no pátio de aviões, na área restrita do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país, com a furadeira. Mas poderia ser outra coisa, uma arma, uma bomba. Esse item pode ser utilizado num atentado terrorista, que a gente chama como um ato interferencialista. Um sequestro, uma sabotagem na aeronave. Então é algo bem sério. Recebemos uma denúncia sobre a falta de segurança no aeroporto Roberto Marinho, que fica em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Nosso teste começa em São Paulo. Vamos tentar embarcar com uma furadeira dentro da caixa. Esse objeto não pode ir com o passageiro dentro do avião. Tentamos acessar a sala de embarque do aeroporto de Congonhas. Fomos barrados. É isso mesmo, Paulo. A mala com a furadeira precisa ser despachada. Esse é o procedimento correto. No dia seguinte, temos o voo de volta para São Paulo. Aqui no Rio, a gente vai mudar a caixa da furadeira, da bala de mão para a mochila. Para poder tentar entrar nesse avião de menor porte, que sai num aeroporto menor. A questão é mostrar se a gente consegue passar pela vigilância, se o raio-x está funcionando, se o sistema de inspeção está funcionando corretamente. Vou trocar ela aqui. Vou dar a mala para a mochila. E vocês vão me acompanhar nessa jornada. O local do embarque é o aeroporto Roberto Marinho de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Tem uma estrutura menor, mas é bem movimentado. Dali decolam muitos helicópteros de passageiros, jatos particulares e sete voos comerciais diários para São Paulo, operados pela empresa aérea, Azul. Aeroportos em voos regulares, em voo comercial, sim. Tem que utilizar equipamentos de raio-x, enfim, as pessoas devem ser inspecionadas. Mas nós não fomos inspecionados. No aeroporto de Jacarepaguá, tem uma sala com equipamento de raio-x e detector de metais funcionando. Mas, para embarcar para São Paulo, não passamos por ali. Fomos para outra sala. Ninguém verificou nossa bagagem. E mais, repare que eu passo ao lado do detector de metais. Não por debaixo da estrutura como deve ser. Veja de novo, todos os passageiros passam pelo lado do detector de metais. Isso é algo sério. Você acessar uma área restrita do aeroporto com um item proibido é algo muito grave. Entramos num avião Cessna Caravan, com capacidade para nove passageiros. Qualquer coisa conta para a gente ir na frente. Vão voa também. Em pleno voo, mais um teste. Pegamos a furadeira na mochila e manuseamos, livremente, a ferramenta dentro da aeronave. Serrote, um pé de cabra, uma furadeira, ele pode levar a bordo? Não pode. Ele pode despachar? Ele pode. Detonador, massa explosiva, granadas, TNT, C4, etc. Não pode nem levar a bordo e nem despachar. Uma hora e vinte minutos depois, chegamos em Congonhas. Perceba que vamos desembarcar no mesmo pátio onde todos os aviões comerciais maiores estão. Toda falha na segurança, ela é grave, é óbvio que é grave. Ela impacta diretamente na vida das pessoas, na vida dos tripulantes, mas principalmente na segurança do voo. Eu sigo com a ferramenta na mochila. A van em que estamos passa por toda a área restrita. Chegamos finalmente no setor das esteiras, onde se retiram as bagagens. Olha a quantidade de gente ali. Uma pessoa armada conseguiria acessar a área de barco. É uma furadeira, minha, de uso pessoal. É uma furadeira inofensiva, mas poderia ser uma arma, né, gente? E vocês viram que a gente entrou com a furadeira no avião, manuseamos a furadeira no avião, abrimos a mala, a maleta que estava dentro da minha mochila, não estava na bagagem que foi no compartimento de bagagens do avião. Ou seja, uma situação completamente irregular, permitida no embarque no Rio de Janeiro, no aeroporto de Jacarepaguá. A inspeção para entrada em aeronaves ficou mais rigorosa depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. É importante reforçar que no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, tem o equipamento de raio-x e o detector de metais funcionando em uma das salas. Em Congonhas, os passageiros não acreditaram quando a gente contou sobre a furadeira a bordo. Eu entrei no avião para mostrar a falha na segurança. Eu entrei com uma ferramenta que poderia muito bem ser uma arma. Falar o quê, né? Inexplicável. Você já pensou, como passageira, a pessoa pode ter uma arma e eu estar ali dentro? Não tem muito o que falar, porque, assim, todo aeroporto devia ter uma máquina dessa funcionando. Então, assim, é o padrão, né? Uma grande responsabilidade, com certeza, porque nós estamos aqui seguros, achando que estamos em segurança por conta dessa parte aí da fiscalização. Então, é muito complicado saber disso. Os aeroportos do país recebem uma classificação elaborada pela Agência Nacional de Aviação Civil. É isso que determina quais procedimentos serão adotados, incluindo fiscalização e segurança. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, é classificado como AP-1. Isso significa que passageiros e bagagens de mão precisam ser inspecionados antes do embarque. Confirmamos essa classificação nessa portaria da ANAC, publicada em março desse ano. O aeroporto Roberto Marinho, de Jacarepaguá, é AP-1. Mas, questionada, a Agência Nacional de Aviação Civil disse à nossa reportagem que a categoria do aeroporto de Jacarepaguá é AP-0, ou seja, local onde a inspeção não é obrigatória. Essa resposta da ANAC, no entanto, contraria a norma publicada pela própria agência. A ANAC ainda afirmou que aeronaves que partem de Jacarepaguá param no aeroporto de Congonhas, em área separada, onde não há acesso a outros passageiros ou aviões. Mas, avisamos a ANAC que o avião em que estávamos parou a poucos metros de outras aeronaves de voos comerciais e pedimos ainda explicações sobre a classificação do aeroporto de Jacarepaguá. Mas a ANAC não respondeu. A Infraero, responsável pela administração dos dois aeroportos mostrados na reportagem, informou que os terminais cumprem as normas de segurança de aviação civil. Em nota, a Azul Linhas Aéreas respondeu que segue todas as regras impostas pelos órgãos de fiscalização. Nós mostramos o passo a passo desse teste de segurança ao presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Segundo ele, a falha registrada no aeroporto de Jacarepaguá é um alerta grave e que precisa de uma resposta urgente das autoridades. Toda vez que a gente observa uma falha na segurança, torna tudo mais preocupante. O ideal é que se revise os protocolos, vejam quais são as melhores formas de atuar, treinamento das pessoas, instalação de novos equipamentos. Transcrição e Legendas por Quintal